Se não, nós joga mais um minho, tá ligado? Dá nada, Ceras. Ô, Nobru, vou falar pra ele. Fala, fala, fala. Talvez eu mute um pouco, porque eu preciso dizer oi, mas vou jogando ao mesmo tempo. Dale, dale, é isso, irmão. O importante é a sua mira, tá ligado, Ceral? A gente não quer escutar a sua voz, irmão. Nobru, você faz um favor pra mim? Você consegue abrir a minha live aí que eu vou te falar sobre a minha mira. Ih, fudeu, mano, já era. Por favor, eu te imploro, abre a minha live aí. Porra, já tá aberta há mais tempo, aqui é um set de tela da porra. Bota pro chat e vê, bota pro chat e vê aí. Calma aí, então. Vou te falar sobre a minha mira. Assim que você falar que tá liberado, eu vou falar sobre a minha mira. Ih, mas eu tô vendo só a sua cara, filho, velho. Mas você vai falar ou você vai mostrar? Isso, isso. Vou mostrar e vou falar. Vou falar mostrando, posso não? Ah! Ele não vai falar de mira nenhuma, velho. Ele vai pegar a porra do meu tênis e vai ficar falando merda lá, cara. Não vou, velho. Confia em mim, irmão. Se não confia em mim, seu tênis tá ali, olha lá. Que tênis feio da porra lá, ó. Vai, fala aí. Já tá vendo, já tá vendo. Confia em mim, irmão. Se não confia em mim, seu tênis tá ali, olha lá. Não, eu quero ver, eu tô vendo, eu tô vendo. Vou falar da minha mira. Mas e o tênis? Eu quero ver o tênis também agora que ele falou. Tá, lê aí, por favor. Lê aí, lê aí, lê aí. Caralho! Ah, não, deixa eu ler, deixa eu ler, deixa eu ler, gorila! Eu tô lendo, calma aí, irmão. Presado condomínio. Beleza, vazou o endereço de serol. Se vocês quiserem mandar alguma coisa, Avenida dos Pinheiros, número 115, Arujá. Pode mandar, pode mandar. Aí tá lá, a administração do condomínio recebeu o registro de uma reclamação referente a um animal de estimação estar circulando livremente por propriedade particular de terceiro. Um de seus vizinhos nos relatou que o seu animal, identificado na foto abaixo, já foi flagrado mais de uma vez circulando por seu quintal e que ontem tentou atacar a gaiola dos pássaros. Essa parte me pega, essa parte me pega. O fato foi registrado e estamos notificando em forma de advertência através deste documento. Informando que, caso o voto ocorrer, será possível de apli... Será o quê? Passivo ou possível? Passivo, passivo. Será passivo de aplicação das medidas previstas em regulamentação e legislação vigente. Caralho, você tá fudido. Botaram até uma norma ali, 4.4 ali, ó. É expressamente proibido manter animais. Tiraram logo o Nilfotão, mané. Tiraram logo o Nilfotão ali do... E a bichora querendo pegar o passarinho, mané. E sabe o pior? Que eu concordo com quem denunciou essa porra aí, entendeu, tropa? Tem que botar pra sair quebrando mesmo, será? Vai deixar o bagulho aí largado no meio da rua, rapaz? Sabe a hipocrisia existente no mundo? Irmão, cheguei em casa agora. Que boa. Olha aí, vou te mostrar também pra você ver como que é foda esse mundo. Na live também? Olha na live aí, vai sair o som aqui. Mano, Bruno, mas o cara compra uma onça e quer deixar solta no condomínio, mané. Não, mané, você agora é... Uma onça, viado. Uma onça, viado. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Cadê? Ó, ó. Cadê, senhora? Mostra? Cadê? Vai estar mostrando já na live. Outro gato que não é seu. Não é mesmo essa porra. Não, mas é um gato, Bruno. Não é uma onça, tá ligado? Tem que quebrar o pau mesmo, Serol. Esse gato subiu na Lamborghini e arranhou. Subiu e arranhou. Vai ter que pagar. Quem vai pagar essa porra agora? Eu quero outra Lamborghini. Cadê, Poco, aqui? Dá ali. Eu não quero mais a mesma Lamborghini. Ô, Serol, o meu motorista tá indo aí, hein, Serol. Pegar os bagulho e viado aqui, senão eu vou me atrasar, irmão. Se for eu, tá ligado? Não, vai ter que ser você. Não vai receber ninguém. Não, você é louco. Ele ainda vai... Ele não vai liberar, nobro. Você quer que ele deixe a call aí por enquanto, Serol? Você quer o Tesla? Você quer a BMW? O foda sabe o que é? O Tesla, você andou, ele vai descarregar. Você vai se fuder, viado. Você não tem carregador. Tem o quê? Da Porsche, tem? É, mas a Porsche também é elétrica. Não, pô. Mas é igual ao iPhone, viado. É igual ao iPhone, Serol. Muda a boivinha, né? Não, não. É universal, Serol. Não, universal. Fica aí com a universal. Pô, universal é a igreja, rapaz. Se você carrega no shopping, eu vou te dar ela no shopping também. Caralho, mano. Os caras montaram o meu gato. Mano, Lili vai tentar pra você, mira. Papai vai te defender. O homem agora vai fazer uma guerra, mané. Compre o quaterão, Serol. Ô, mas os caras... Compre o condomínio, Serol. Os caras botaram a fotinha dela ali, viado. Que isso. Bora, bora, centralzinha. Eu vou comprar um monte de gaiola, viado. Eu vou começar a prender os animais de estimação dos outros aqui em casa. Quando vier aqui em casa, eu vou prender e vou trazer os... Eu vou falar, aqui, ó. Tava aqui no terreno. Eu quero 200... Eu vou começar a cobrar 200 conto pra liberar o gato. Só vai soltar com multa, Serol. Só vai soltar com multa. Não, 200 conto. Mano, e eu ainda sou um bom... Dois squad aqui, dois squad aqui, tropa. Porque eu boto ração, porra. Eu boto ração pro gato do pessoal, porra. Daqui na minha garagem. E os caras... Na moralzinha, porra. Comer um tizilzinho, porra. De pulo. Eu não peguei o marco. Eu tenho um, tropa. Eu tenho um também. Onde o cara tá? Tem aí, tem aí, tem aí, pocaquill. Deitou? Ah, já foi pro caralho. Tem um em cima dessa casa aqui, ó. Marquei. Tá. Caralho, botou o botão de marcar. Não acredito. Vou sair, rapaziada. Comigo, comigo. Eu marquei, Serol. Marquei, tá aí. Eu já subi. Não, então. É isso que eu tô falando, pô. Que você botou o botão de marcar. Não caiu, não. Eu não botei, não, Serol. Marquei na setinha, Serol. Eu não tenho um botão de marcar, não. Viado. Viado. O fresco tá felizinho, viado. Ó, mira a pina. Ó o nome da fera. Tem cara aqui em cima dessa casa aqui, tropa. Como é que essa casa aqui, ó? Brota. Fode ele, fode ele. Já subi, filho. Pega a bolada, pega a bolada. Pega a bolada. Pega a bolada. Ele tem um. Ninguém quer nem falar contigo, frio. Parado, mano. Atrasa, não, bro. Pularam. Você sabe que pra ser contratado pra algum lugar, passa por mim também, filha da puta. Vai pra onde? Será isso? Zero respeito, será? Que porra é essa? Pô, é, mandou na toa. Quer ser contratado e tá xingando o patrão, gorila? Que porra é essa? É, porra. Tá maluco, rapaz? Caralho, rapaz. Eu não ouvi, não está saindo muito, mano. Vai, Fred. Você vai entrar na Wii de Revela, tá, Fred? Caralho, eu não sou cheatado. Não, agora você tem várias. Tem a Racha Revela, que é bom. Tem o Magaga Revela. Você vai ter várias opções, irmão, pra você ser feliz. Mano, Magaga tem futuro, hein? Magaga tem futuro. Eu também acho, hein, viado. O do Magaga, você só tem que tomar cuidado pra não tomar banho igual ele, tá ligado, Fred? Mas de resto, esquece, mano. É mesmo, você não pode usar a mesma coisa que eu sou. É, tá ligado. Pô, mas o do Racha também tá dando banzinho, mano. O do Racha é mesmo, fodeu, viado. O do Racha também. Viado, a Garena tem que tomar vergonha na cara, como é que os caras conseguem dar banho no Racha, viado. Caralho, foi estranho. Ali foi estranho, mano. Mano. E diz o Racha, foi by the way, menino. O Serol é foda. Bora, bora atravessar aqui, Serol. Bora, bora querer jogar. Vamos, 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 vamos. Você só quer ficar começando, porra. Mano, conversa muito bem. De Porsche Cayenne, eu pego várias gatinhas. Ô, ô. Ô, Bruno, eu não vou liberar Porsche por segurança, não, viado. Por motorista. Não vai liberar o quê, Serol? Para de trollar, viado. Como que eu vou fazer TikTok? Como que eu vou fazer TikTok? Viado, nós gravamos um outro TikTok, tá ligado? Viado, nós temos um cara descendo pra marcar a gente aí, ó. Dá dislike, dá dislike no meu TikTok. Mas não vai fazer, não vai fazer, relaxa. Tropa, eu sou uma lenda, rapaziada. Pessoal do chat do Serol aí, ó, tá ligado? Eu boto logo o Liraldo pra dançar. O Liraldo lançou logo pra... Ô, tem cara aqui, ó. Quintos quipinhos, Serol. Eu já torrei ele, filho. Dei dois capas nele, filho. Ele tá fudido. Já ficou fudido essa lenda. Ele tá lá falando com os amigos dele. Corre, que é o time dos caras. Estão chegando, estão chegando. Um tiro nas minhas costas. Boa. Aí, ó. Olha aí, misericórdia, misericórdia. Finaliza aí. É, filho. Finalizaram não, mano, que é tarde de kill aqui, ó lá. É, mano, é que é o squad que não ruxa muito. Cadê outra comprinha aqui, tropa? Vambora? Já tô indo comprar agora, ó. O P200 aqui na bala. Ah, mais de balinha. Vamos, já sobe, já sobe. Vambora, vambora. Morremos, tá? Aqui a gente vai morrer. Essa drogação aqui é... A gente tá muito ruxador, né, viado? Mano, essa drogação aqui começa... Ih, não, ganhamos. Agora ganhamos. Eu tô de SKS, viado. SKS é a pior arma do mundo. Na sua mão não tem arma ruim, mano. É, tem essa, né, mano. É, tem quem tá usando, tá ligado? Verdade, verdade. Será o que eu ia falar? Ela é abençoada, ela fica abençoada. Moleque, esse cara se pá, ele vai atravessar até nadando, filho. Porque ele tá correndo sem parar. Ele vai atravessar clicando voltar pro lobby. Aí, ó. Toma, então. Ele tá ali na pedra, só com a cabeceira pra fora, cuidado. Aí, ó. Olha aí, ó. Começou a pocar, hein. Ele começou a voltar. Poxa, eu não vou nem atar. Eu sei que não vou pegar aqui. Vai, vocês três mesmo. Vé, deixa pra gente que a gente resolve aqui, mano. Aqui é só tocar a bola e a gente resolve. Cara, anda que se é uma porra, chega lá e o cara mata. É um boneco só. Aí na pedra, tá na pedra, Serol. Aí, ó. Aí, ó. Ai, gulira matando ele. Você me atire, você não vai se arruando amigo, não, pô. Eu me atirei aqui, seu porra. Ele abriu pra esquerda, Serol. Porra, ele quer ficar tirando em você, viado. Ele sabe que não vai matar vocês. O mais fácil de matar sou eu. E ele mirando os outros? É, ele tinha que se tirar no Serol mesmo. O Serol tava sozinho ainda. Apagava, dá até pra finalizar ali, sei lá. Cara, correu, cara, correu, cara, correu. Volta, 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 volta. Aí, pai, faz teu nome, faz teu nome agora, então. Vai, já mata agora, tu não queria aqui o pão? É, ele tá sozinho, a gente nem rusha. Deixa ele, vamos nós, rapaz. Vamos descançar ali, vamos olhar de longe. Ô, gorila, eu tenho uma mania da porra de ficar usando tati suia, viado. E morro, nem corre, viado. Já tamo daqui já, Frescote. Aí, Potter, tem um, tropa. Olha lá, ó. Um tiro, um tiro. Deitaram? Babauzara nele. Tem um cara aqui embaixo comigo, tropa. Vem da casa comigo, sim. Vem da casa, ele vai babauzara nele. Comigo. Pula pra cá. Papai quer. Fica aqui, duas babauzadas. Mais uma. Vamos aí, pô. E aí, tio? Foi? Sobrou um, sobrou um. Alguém tem drone? Tem drone? É, pô. Zero drone. Pega a visão, vou jogar lá na lojinha lá embaixo pra comprar outra caça pra nós, velho. Pera aí. Na pedra, na pedra, na pedra. Não pedra. De capa. Não aberto, não aberto. No 15, no 30. Tá no gelo aqui, não aberto. Vixe. Morreu. Calma, agora. Agora vai. Gorila. Ô, o gorila. Ô, o gorila. Não fala muito comigo, não. Viado, eu não vou falar não, mano. Eu não vou conversar, não. Eu não vou conversar, não. Rapaz, você tem uma ouça. Não fala comigo. Viado, como é que os caras têm coragem de multar meu gatinho? Tirou uma foto do gatinho, viado. Do Mills, bota a porra do passarinho pra rolo, porra. Bota pro mundo. Bota o passarinho, viado. Os caras devem ter um medo da porra da mira, será o alterão? Mirona, vi na noite, com olho brilhando, mané. Olha como que começa uma guerra no mundo, o gorila. Porra, meu gatinho vai passear, vê um passarinho lá numa gaiolinha, janta. Papou, barriguinha cheia, porque ela guardou uma codorna, ela deve gostar de passarinho também. Vem o filé da puta e mata teu gato, mané. Aí vem o filé da puta e mata meu gato. Porra, que pariu, começa uma guerra, viado. Começa uma guerra, pô. Aí você que nem queria um tubarão, compra um e joga o filé da puta dentro do aquário. Não, porra, eu compro uma águia pra caçar os passarinhos dele todo, tá ligado? Eu vou treinar uma águia pra caçar passarinho, um falcão, viado. Uma águia real. Essa ideia é boa, essa aí pega, tá? Viado, não vai mais ter passarinho, eu vou, já era, tá ligado? Vem, eu vou matar o urubu. Bota o quê, vô? Bota o... Ficou coisa, pô, ó, o drop? Pô, vim, eu vou... Eu acho que alguém aqui trabalha pra você, vim, vai comprar você, pô. Só que é isso também. E aí, Freixo, vai deixar esse cara ficar falando assim contigo, Freixo? Eu tô falando de botar drop, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Foi mal, irmão, só queria ver a briga aqui por um momento, mané, queria ver a briga. Fica botando o botão da lenha, seu bisinho. O cara tá no celeiro aqui, eu acho, em tropa. E essa cana, tô vendo a meia que ela trouxe na... Tá com melequinha hoje, Tchati? Mentira. Já era, mané. Que isso, já tô tomando um balado. Tá lá da pedra na esquerda, tá? Caralho, tá lá na pedra, lá na pedra na esquerda. Dois caras já vi lá, já vi. Vai fazer o que aqui mais, né? Para aí não, o bruto tá sem freio mesmo, viado. Ele rushou os dois. Viado, o foda é que morre e a gente tem que ir pra loja, tá ligado, gulho? Então, isso aqui é pica, mané. Olha lá. E os caras tá correndo, os caras tá correndo. Eu tenho um outro que tá salvando. Vou pegar um botequinho aqui, ó, abertinho, olha que maravilha. Tem comigo aqui no celeiro, tem comigo no celeiro aqui. Que isso, cara? Tem um aí, o outro salvou. Bora, gorila. Tá encostado, um virou moita, virou moita, cuidado. Um tiro, um tiro da moita. Com certeza, 100%. Tem outro aqui. Tem outro e fora aqui no celeiro, outro e fora no celeiro. Não freia não, gorila miserável. Ai, filha da mãe. Não, jamais eu freio, irmão. É isso, passando. Se ele quiser sair da moita pra te atirar, eu já botei logo 3 no joelho dele. Vou subir nesse aqui no celeiro. Ai, no que você ia tomar, você... Ai, viado, marcaram esse celeiro aí, viado, tá... Não dá pra... É isso, rapazinho. Eu roubei aqui na granada de gelo, viado. Ah, Gustavo, não tirou aqui, o bicho pega aqui na granada de gelo. Será pra jogar x1 aqui, o cara deu uma amassada nele, menino. Viado, mas foi... Claro, porque você falou, tirou minha atenção, tá ligado? Eu perdi o time do pulo, pô. Mas você tava matando esse aqui de cima do celeiro? Ai, você não pegou, né? Ó, vou falar logo pra vocês aqui, ó. No gás aqui, tem um bagulho pertinho aí, mano. Já vai um lá que faz a boa, tá ligado? Tudo respeito aí, mano. E aí, PocaQ? Caralho. Você ficou enguiçado, né, irmão? É, nem sempre de vitória vive o homem, né, mano? A gente tem que perder pra aprender a dar valor à vitória, entendeu? Porque se você só ganhar, você acaba... Ah, que isso? DT1? Mano, não squad comigo, tranquilo. Eu tô pisando aqui já no coração já, pra esse miserável voltar. Mano, fala assim de mim. 90, 90, 90, 80, 90, DT. Boa, teu pedra ou na árvore? Alguém pisa aí, filha da... Mano, eu não me xingarão! Eu não me xingarão, eu tô pisando. Mano, eu aqui no meio da trocação, tô salvando ele, ele tá me xingando, Nobru. Ele tá me salvando sem pisar no coração, porra. Caralho, gostei, Nobru. 50, 50, no mundo é 50. Calma, relaxa. O Nobru fez uma gameplay da porra aqui, ô, Gorilla. Mano, todo mundo vai pegar ali, ó. Ó, boa, botou. Viado, alguém tira essa arma do Face, que ele tá dando só peito nos outros, viado. Ele tá felizão. Porra. Aí depois ele reclama que não mata. Aí no... Aí no 2x2 fica ele lá, chupa! Chupi! É chupi! Esse guy vai machucar, vim. Rapaz... Moleque, eu tava jogando loja pra te salvar, Serol. Bate... Bate de frente com o squad, filho. Ave Maria. Não, que rolezinho eu sou agora algum vagabundo. O gorila... O gorila queria ir, o gorila queria ir, ô, Serol. Mentira, mentira. Ô, Serol, deixa ele não, que ele faz filho. Ele faz filho nos outros. Viado. Eu falei, eu falei pra ele que ele ia se machucar, Serol. Viado, tô me atirando, tô me atirando. Aqui, do celeiro, aqui do celeiro, cara. Serol, não vou com ele, Serol. Não vai, nem... Não vai, viado. Já tem dois pra criar. Eu vou botar meu filho pra ir com ele, mané. Caralho, já voltou... Mano, caralho, não pode. E comenta embaixo do celeiro comigo. Aí atrás, meu novo. Eu já tô avançando aqui, maluco, mané. O que é isso, viado? O Fresco tava apidando na mulherzinha parada, viado. No meio do aberto. Passarina Galera é crime, mira livre já. Mano, gostei. Viado, eu vou imprimir um monte de placa escrito Passarina Galera é crime, espalhar em todos os postos do condomínio. É mesmo, mané? Vou botar remorso nele, pô. Vou jogar com o psicológico. Vou deixar a mira presa e vou trabalhar com o psicológico, mano. Mas tu... Ô, Serol, já sabe quem deu a denunciada ou os caras nem falam? É o vizinho, vizinho. Tem dois caras em cima aqui, ó. Dois caras em cima aqui. Ó, squad comigo. Aí mesmo, aí mesmo, Serol. Não, não. Ah, tá. Não, é squad ou é dois, ô, gorila? Eu vi dois. Não, não sei se era dois. Eu tomei tiro e falei que tem gente. Ele quer me mirar, me mirar. Me mirar. Ó, mano. Fudeu, fudeu. Morri, morri, morri. Morre não, morre não. Tô subindo contigo, viado. Se vira. Mano, não morri porque é ruimzinho. Não morri porque é ruimzinho. Dei dois caras, dei dois caras nele. É ruimzinho. Ele era maluco. Cai daí, meu brú. Um tiro, um tiro. Cai num negócio, aí na minha. Oxi, o que ele falou? O que ele falou? Cara, ele botou na casa aqui, Serol. Marcando no brú. Dei dois peitos e um. Cinquenta, cinquenta. Não, não. Não tô meado aí, meu brú. Pode ruxar sem medo. Tá tudo meado, meu. Tá tudo meado. Podia, tá tudo meado. Por isso, você tá dando peito, não, que você é assim. Ai, oi, moço. Calma, calma. Rapaz. Ai, eu não deixo o cara pra matar, meu Deus. Ele quer kill. Boa. Ah, eu matei só. Vai lá, ele achou, ele achou. Vai me, me bandeirão aqui. Vai lá, Tipe. Toma, pra acabar. Vai da puta. Calma aí, ó. Vai mandar bandeirão aonde, rapaz? Rodô, hein? Foi mandar bandeirão no Mano Seras? Ele é maluco, família. Já era. Não pode. Mano, será que eu tô mais curto aqui? Cara, na minha frente, cara, na minha frente, cara, na minha frente. Sentiu do guarito aqui, troca. Ah, isso aqui tá bom, esse kill, hein? Mano, não, fodeu, mano. Cara, acabou de cair aqui, cara, acabou de cair, cara. Um tiro aqui embaixo. Cara, eu não paro esse aqui. Eu vou dar uma arnelha pra ele aprender a não voltar. Ah, não. Já vem com gelo, um miserável desse, mano. Olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. Mano, ele tá de... Ele vai matar, tá? Porque eu tô sem capa. Ó, você não bota botando, não. Ai, eu morri, Tipe. Ô, Nobru, ó. O que é isso aí, Nobru? Viado, olha esse cara trocando tiro, viado. Ela só corre, viado. Ah, ele fazia que beleza. Viado, o Nobru... Mano, eu não sei se eu quero deixar o cara pegar o carro e o... Vai lá no carro, lá. Vê o que que tá aí. Morri por causa desse desgraçado. Nobru, não vou emprestar mais. Cancela. Não, que isso, piado. Para, Serol. Não vou mais emprestar. Cancela. Não vou, não vou, velho. Se me salvar, se me salvar é o império. Não, ele tá indo salvar, irmãozão. Vou até usar, ó. Sempre. Tatiçuia. Tatiçuia, usa fresco. Pega, pega. Porra, pudeu, viado. Já não tem mais carro, viado. Não tem mais carro, viado. Boia do carai. Boia assim, pôr pra cima. Vamos. Se tem alguma coisa minha dentro do carro, lá tira tudo que tiver. Aí tu deixa ele levar o carro. Viado, Nobru. Viado, manda. Oi. Ó, na minha frente, minha frente, põe. Um tiro, um tiro, um tiro. Ele é capaz de jogar aqui. Tá lá no gelo, tropa. Ó, uma bala miserável. One bullet? Ele abriu pra atirar ainda, no fundo. Ó, nobru, me tirou uma dúvida. Visão, irmão. Você vai me devolver o tênis? Se eu vou te devolver o tênis? Ó, óbvio, cara. Óbvio. Não sei o que você quer fazer com o tênis. Viado, bro. Viado, mas... Ó, mas presta atenção. Independente do que você fazer com o tênis, você tá com o seu psicológico limpo e tranquilo, que esse tênis é muito sentimental pra mim, né? Sim, isso aí eu não tenho dúvida. Tanto que eu tô cuidando dele pra você. Não, você não tá cuidando. Tá largado no seu estúdio, viado. Viado, como que tá largado? Toda vez que eu... Caralho, Timão! Me destaquei, hein, Timão? 7, 7, 7, 15 do pai? Aí! Viado, conversa sobre coisa importante, viado. Não, mas... Que isso, viado? Ô, nobru, olha só. Vamos falar de coisa séria. Mas tá no boteco. Aí, fresco. Ele acabou com a minha mão, né? Você tá mandando boteco. Visão. Viado, olha só. Eu vou emprestar o carro e o tênis pra você. Ahn? Você é obrigado a quando for entregar o carro, deixar o tênis no banco do carona do carro. Se o tênis não tiver no banco do carona... Viado, eu juro que eu não falo mais com você, que a nossa amizade vai ser rompida. Rapaziada! Quem quer 50% do fluxo? Vai tomar outro rumo. Por causa de um tênis, viado. Eu guardo muita mágoa de quem não cumpre sua palavra, viado. Porra, viado. Mas o que você quer fazer? Você... Não ri, não. Você confirma que vai devolver o meu tênis. Quer ser o... Viado, eu não tenho nem opção. Tipo assim, tropa. Eu vou explicar a situação. Mano, esse senhor foi tirar foto no LOL quando nós foi anunciado. Aí nós levamos duas malinhas cheias de roupa. Ele foi com o chinelo do Mickey de 10 reais e eu fui com o tênis ali de 15 mil, tá ligado? Brabo. Edição limitada, Louis Vuitton, tênis da CPN. Importante demais pra mim. Aí, só que não era nós que estávamos fazendo as malas. Era as mulheres lá, né? Nós terminamos de tirar as foto, não sei o quê. A mulher botou o tênis, tá ligado? Porque o tênis é grande. Então imaginou, pô, essa lapa de pé aqui deve ser do Cerol, tá ligado? Botou o tênis na mala do Cerol e botou o chinelinho do Mickey na minha mala. Aí o tênis ficou com ele e já era. Cara, eu estou pedindo o meu tênis emprestado e eu tenho que prometer que eu vou devolver, trago. Vocês não estão entendendo. Você promete que vai devolver o tênis? Vai, vai, vai. Entrega logo, prometo, Cerol. Vai. Não, faz assim. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo a minha palavra. Vai. Eu estou de prova, Cerol. Eu assino de prova que ele falou que ia devolver, mané. Meu Deus, Thiago. Ô, Cerol. E é a mesma coisa. Eu estou com o carro dele e eu vou só emprestar para ele agora, gorila. E ele tem que prometer que vai devolver a Porsche. Bota a Porsche no estúdio. É. Vou botar aqui dentro, velho. Não sai nunca mais. Cara, miserável, viado. Cara, esse cara está ficando maluco, velho. Vai com dois V, hein. Vai e volta, hein. Ô, o João Paulo está aí ainda, Cerol, ou não? Ô, já. Já, já. O João Paulo está aí ainda. O João Paulo está aí ainda. O João Paulo está aí, Cerol, que ficou, viado. A Carol sabe onde está. Ah, não. Ele quer brinde, viado. Ele quer brinde. É a mochilinha. Não, está com vários bagulhos meus, viado. Um monte de boné, um monte de boca. Estava separado lá. Estava em cima da mesa da sala principal lá. Vê lá antes de ligar para ver se vai ligar à toa. Se não tiver, vai ter que ligar. Valeu. Mano, não tem cara aqui, não? Ué, estava caindo. O cara meteu o pé. O cara está peidante. Peidaram, Gulayro. Os patrofas não mantêm. Viado, o que eu estou mais... Ô, gorila, agora você vai me entender. O que eu estou mais puto dessa história toda da mira é os caras acharem que eu vou privar a liberdade do meu gato de passear ao ali por causa de 200 contos. Irmão, mas eu... Eu acho que vai prender o bicho. Eu vou te falar, viado. O cara paga 50 mil reais para morar dentro de um condomínio de luxo, tá ligado? Para os caras ainda ficarem enchendo o saco e não poderem nem dar uma voltinha. Embaçado, tropa. Não, pode dar voltinha com o gato. Não pode deixar ele andar livremente, entendeu? Não pode deixar ele... O gato tomando seu goleiro. É, mano. Mas isso aí acontece. Por exemplo, eu sou um gatinho, estou soco. Caralho, viado. Caralho, viado. Eu já voei, filho. Estou longe. Onde é o satélite? Aqui em cima. Aqui, aqui nesse... Voaram, viado. Voaram, mano. Ah, boa, boa. Mano, deitei um e deixei outro um tiro, viado. Dei muito peito nesse ninja aí. Muito peito nesse ninja. A ver é que eu ia morrer aqui. Cuidado, cuida aqui de cima, cuida aqui de cima. Eu deixei ele de cima um tiro, viado. Já matei o de cima. Boa, boa, boa. Vem, corre, boa. Tu ia estar de cima? Pera aí, tu ia estar de cima. Lojada, Serão? Vai lá salvar, vai lá salvar. Vou lá salvar. Ó, tu tem moeda, o Freus tem 200 só. Só se ele lutear, não olhar uma moeda. Eu tenho que 60, eu tenho que 60. Eu peguei. Tem dois caras, dois caras grave, tropa. Deitei um e tirei o capa do outro ainda. É. É o Gula, é melhor. Comprou outra caça aí, comprou outra caça aí já. Comprei, comprou um nobro aí, ó, caçado. Voa pra cá, voa pra cá, tropa. Do mantém. Bora, bora, do linha. Tamo indo, tamo indo. Ó, trocado de ar. Vou pegar essa aqui, que essa aqui tá mais roubadinha. Viado, sai da frente do meu lançador, seu fã. Chega, chega, voa, chega, voa. Ó, voa aí em cima, Serão. Vem, Serão, viado. Viado, muita gente, viado. Que isso, time? Ô, Gorila, você é um doente, Gorila. Finaliza, finaliza, Serão. Finaliza, 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 finaliza. Viado, não sei se compensa, mas vou finalizar pra estudar a moral. É muita gente, Serão. Vou pra cá, Gorila. Vou aqui, vou aqui. Não, não, então tô subindo, tô subindo. Me salva aqui. É 1x1. 1x1, que é mó de cara aqui, vou finalizar. Tava voando, pô. Ih, Gorila, vieram pra mirar aqui daí. Ai, meia, porra! Meu Deus do céu, cara. Eu tentei mirar, eu mirar um pouquinho longe. Não dá pra salvar, Serão. Salva, salva, salva. Pera, você tem sorte que o QI do Gorila é a menos ali, tá ligado? Não, o QI dele é deficitário, é deficitário. Que isso, porra? Agora eu sou o culpado de você morrer, Serão Miserável. Viado, você lá mandou tu voar nele, viado. Mas talvez você voa pro inferno. Vai pra loja, Gorila. Vai pra loja, Gorila. Mas então, mas é isso que a gente tá reclamando o quê? É isso que a gente tá reclamando o quê? É isso que a gente tá reclamando o quê? É isso que a gente tá reclamando o quê? Carim, carim, carim. Carim, carim, carinha. Tá aqui na loja, quem? Tá aqui na loja mesmo. Tu entendeu agora, Gorila? O que a gente tá reclamando de você? Caralho, me fundi, Mano. Caralho, Gorila. Morri pras costas, Serão. Só mais um. A gente você é reset. Bota a Gelitiba. Ih, morri, 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 morri. Fudeu. Vou encostar no gelo, Serão. Vou encostar no gelo. Ele caiu, ele caiu, ele caiu, ele caiu. Encostei. Fudeu, fudeu, meu, Bru. Fui, fudeu. Ai, viado. Caralho, cara, viado. Minha mais treme. Esse pessoal foi o que matou lá embaixo, viado. Foi o pessoal que a gente matou lá embaixo, meu. Matei esse de serva aí, o outro ali, o ninjão, viado. Olha, peguei. Pode criar a sala aí. Pera aí. Caralho, mané. Morremos, time. Uma gorila. Tu é foda, gorila. Tu, gorila. Freixo, que eu fui o último a morrer, irmão. Matei todo mundo. Ele tá falando de mim, Serão. Vou brigar com ele. Eu fui, eu fui. Você foi, você foi, Serão? Eu fui o último a morrer. Caralho, viado. Eu voltei. Serão, faz a boa pra nós, irmão. Fala comigo. Mano, o Bru matou ninguém. O Bru que afundou, Serão. Olha lá, zero kill. Viado, não fala do meu parceiro não, que a gente já foi eleito o melhor jogador do mundo em 2012, ô, gorila. Mano, caralho, viado. Ele tem uma história, Serão. Ele tem. Aposentado, o nariz cresceu, mas... Vamos falar desse, filha da puta, desse fresco, então, esse inseto. Agora vai que se fudeu, né? Ih, ó. Eu já ganhei Copa no Bru, né, fiá? Já jogou quem? Eu não vou contigo, não, vou não, vou não, vou não, vou não. Não, eu que não vou contigo. Sai daqui, cara. Quer jogar comigo? Jogou comigo, se fudeu. Jogou com o Kaká, se fudeu, mano. Não, o Serão não, eu vou jogar com ele. Não vou jogar com ele. Salinha, salinha. Criaram? Cadê? O Serão tá criando. Tô não, eu tô... Vou criar, vou criar, vou criar. Vou criar aqui, relaxa. Faz a buena. Não joga o salão mais não, irmão. Eu tava empolgadão com o nosso desempenho, mas é aquilo que cês falou, quando o time tá forte, acho que saralha, viado. Vou falar pra vocês, se for eu e o Serão, o Gorila e o Fresco, tem que chamar mais dois aí, hein, tropa. Vai ser o quê? 4x2, então? Não, não, eu vou com o Gorila, não. Não vou com o Gorila, não vou, não vou, não vou. Eu não jogo com o Fresco, não jogo com o Fresco, viado. Vai, pô, tu tem, eu vou sozinho. Vai, Gorila, Serão, e não, Bruca, eu tenho mais solo do que jogar com ele, viado. Eu vou solo, mas eu não jogo com ele. Chupi! Me chama aí, me chama aí, vagabundo. Cara, o dovedor de elo infinito, o cara me ruxa sem nem botar gelo, essa porra. Viado, eu gostei do entrosamento de vocês dois aí, viado. Acho que isso aí vai dar certo pra gente poder buscar aí o crescimento. O cara vai brigar, Serão, ou não, eu vou jogar com ele, irmão. Porra, esqueci de jogar sem, viado. Já, mas me tiram uma dúvida de vocês aí, quem é que tá afundando dos dois? Ele. Ele é aquele que ruxa a pombasa, você põe a ele. O bagulho é... Vamos jogar agora, vamos jogar agora, pra ver quem... Ô, Nô, Bru, vai ter que ter um x1 dos dois, viado, pra descobrir quem é que tá afundando, viado. Viado, eu animo, eu animo, viado. Golira, afunda, ele jogou com o Kaká, foi a mesma coisa. Vocês querem entretenimento, vocês pagam a PP, viu, porra? Não, eu vou x1 com ele, vou peirando. Ah, chupou, chupou. E aí, aí, Fresco? Bora, Fresco. Bora, me chama. E aí, guliano, vai deixar esse cara falar que tu chupou? Mano, bota x1 nessa porra aí, que eu vou bater na cara desse cara, irmão. Guliano, guliano, você vai errar. Guliano, só de... Só de no S pra ele, guliano, bota o S pra ele. Viado, o S... Mano, mas agora eu tô lembrando aqui de um negócio aqui, mané. E aí, pode agul, pode agul? Ele tomou 5x0 da Laninha, cara. Pode agul, pode agul, os dois tá prontos aí, os dois? Eu tô ponto, eu tô ponto, eu tô ponto. Meu Deus. Só que isso não já é foda, não. Você tá foda, não, torra! Não peida, não, não peida, não. Vocês querem botar sem cuspe no cara? Vocês querem dois x2? É, tu vai tomar sem cuspe nessa torra. Tô desapreparado aqui. Desapreparado é foda. Viado, o que perder aí vai ser considerado o afundador do time, hein. Vai ganhar, vai ganhar o vulgo, hein. Vai ganhar o vulgo, vai ganhar o vulgo, afundador, mano. Eu tô sentindo a pressão, viado, eu tô sentindo a pressão, mano. Vai ter que mudar o nome pra AF e depois o nome do cara, mano. Na moral, cara. Não faça iá, isso, por favor. Não faça iá, isso, por favor. Ô, gorila, ô, gorila. Não faça iá, isso. Mete aquele anos pra ele. Ô, ô, ô. Viado, ele tá me deixando com medo, Serão. Ô, gorila, ele quer cuspe, gorila. Ele tá ruchando, tá, gorila. Ele tá ruchando. Ó, o cuspe, ó, o cuspe. Duas balinhas, duas balinhas. Então pula, então. Então pula na mira, porra. Pula na caralho da mira. Seu porra. Vem cá, vem cá, é, agora você tá correndo nessa porra, né? Isso aí mesmo. Ali, 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 ali. Ó, pulei pra cá. Ô, 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 ô. Chup, chupi. Rapaz. Ó, abri, abre a mira pra me ver uma parada. Toma. Caralho, rapaz. Vai pescar, gorila. Mano, eu vou fuder ele. Eu vou fuder ele. Vai, né? Toma aí, ó. Na lata. Guri, eu tava confiando que o primeiro raudinho era tribo. Irmão, eu tava confiando. Tira a minha arma. Que foi essa, ele fez? Eu quero ver, eu quero ver expressão no computador dele, irmão. Eu quero expressão. Calma, Guri, não é assim. É o primeiro, ele deu sorte, irmão. Você vai vir fortíssimo agora. É, Guri, infelizmente, negando. Eu não queria fazer isso com o Tigre, não, mas eu tenho que fazer, legal. Diado, eu vou virar visouro pra esse cara, mano. Eu vou virar visouro. É, vai, se virar visouro, vai dar um carro, velho. Vai, Guri, vira visouro, velho, pra ele ganhar, Guri. Me virar visouro, dá um carro. Oh, ele querendo vir, as asas batendo. Para, seu doido. Ih, Guri, ele tá pedindo um negócio aí. Oxe, Guri, lá. Caralho, Guri, lá. Caralho, Guri, ele veio de bocão, Guri, lá. O Guri tá nervoso, o Guri tá nervoso. Viado, ele tá vindo forte, Serol. Tá, amor, foquei. Cadê sua doce, Guri, lá? Aquela doce do Bão. Ele vem andando reto na sua arma, você vai no peito dele, porra. Não pode, essa aqui, aí, era sua. Ele tá fudido agora. Cuidado, gulininha. Ó, isso aqui agora, ó. Viado, vira o besouro, vira o besouro, Viado, pra você ganhar dele, Guri. Irmã, eu vou fuder isso aqui no peito dele, ó. Viado, gasta um besouro, você vai morrer. Vai pro reto, se virar besouro, vai dar um caldo. Vai dar um caldo, porra. Se ele chegar em quatro rounds, eu vou vira o besouro. Eita! Caralho, Freixo, é com você agora, hein, Freixo. Mano, é agora. O Freixo vai dar a vida, Fico. O Freixo tá pedindo, acho que faz duas semanas, esse besouro aí, Viado. Você não tá entendendo, Viado. Caralho, não vai ter o besouro, Viado. Caralho, porra! Mexeu no piscopo do poste. Você quer o besouro, porra! Caralho, não vi, ó, é. É o besourinho. Viado, como é que tu entrega, ô Freixo? Ô, Gurila, bota a tua meta aí, 5x1, 5x1 rola o besouro ainda, irmão? 5x1 rola o besouro, 5x1 rola o besouro. 5x1, hein, Frescote. Porra, molezinha, mano, molezinha. Viado, ele tem potencial pra 5x1, eu tô ficando assustado, mano. 5x1, 5x1 rola o besouro, 5x1 rola o besouro. Fica calado não, gureirinha. Se ainda iou... Ô, que é isso aí, que é isso aí, seu bugadorzinho, te mira? Eita, bugão, vocês? Tô aqui, ô. Oxe, meu boneco... Meu tatuia, quer carregar mais, não? Quebrou, quebrou. Fulei na tua cara, ó. O que que tu vai fazer agora? Rapaz, cuidado com essa parada aqui, mano. Opa! Besourinho! Cadê o besouro? Não come mola. Meu tatuia quebrou, negão. Puxa aqui na minha direita, irmão, pra me ver o negócio. Opa, pulei na cara, pulei na cara. Ah, 118? Porra! Engaiou! 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 E aí, ô, frente, tá tomando a pista aí dele, irmão? Tá fora, não tô igual quando eu comecei. Isso foi só ele parar do besouro. Esse besouro mexe comigo. Esse besouro te desconcentrou, mano. Mano, eu me desconcentro também, Viano. Caralho, o besouro pega no psicologas, tá ligado, viado? A gente começou forte, e o primeiro round, que é do gorila, normalmente. Tu entregou a paçoca frescada. Mano, e ele me abalou, mano. Ele pegou o meu round, Serof. Fiquei abalado naquele round, Viano. Pegou o round, eu até falei, porra. Falei, caralho, será que acabou eu, viado? Sim, sim. Pesco! Realmente, né, o YouTube podia botar pra comprar membro com débito ou pix, né, mano? Isso é uma vacilação. Ih! O único débito que vai se você tiver conta no mercado pago. Aí vai. Aí, ó. Lívia já passou na visão aí, chat. Ih, gorilete, mas você é todo, mano. Não tô, não. Oxe, empatou ou foi, Serof? Empatou aí, 2-2. Caralho! O Freixo tá perdendo, tá ficando sem confiança, pô. Falou do bizouro, eu viro o bicho. Aí, ó. Querendo te trancar aí, ó. Boa, gorila. Você deu mole, gorila. Que porra é essa, gorila? Não, jogou bem pra cacete, pô. Meu Deus do céu. Eu acho que não tava vendo, e aí pode andar onde ele quiser. Chupa, chupa demais, pô. Eu queria falar que eu sou inicente aqui nesse jogo, entendeu? Eu desconheci aquele bug ali, que ele fez. E não era pra estar valendo bugs. Isso não é bug não, né, Adinho? Não é bug não. Ah, vou começar a usar a Tatsuya, que eu não sei nem usar esse game. Ah, então você quer usar a Tatsuya? Oh, oh! O que é maldado? Ai, que capa mentiroso da porra, viado. Merece uma lapada. Mau! Oh, toma, toma! Cala, que capa mentiroso da porra. O gorila, ele tá brincando, o gorila. Eu tô na tela dele, ele tá brincando, irmão. Tu viu, tu viu que eu fiz com ele, viado? Tu viu que eu fiz com ele? Porra, a sorte dele que não pegou capa, né? Se pega a capa, eu acabava com a vida dele. Vai ter camp, vai sim, tropa. Ela afundou agora nessa primeira queda aqui. Morremos feião. Ixi, a gente tem que mandar um endereço. 4 minutos pro próximo. Não, a gente não matou o moi, deu bui os caras, hein? Mano, nós matou 36, depois nós entregou, viado. Cadê? Saiu uma tabelinha ali, Lila? Não tem que mandar um endereço pro cara, viado. Ainda não, tá ralando ainda. Aquele que a gente jogou agora, era a segunda queda do primeiro ganho ou era a última? Era a última. Alemão, me per... Eu estou preocupado. Ô, alemão! O outro começa a 22 e 3. Dá ali. Caralho! Eita, porra! Caralho! 5x2, hein? O 5x1 não rolou, mas o 5x2 vale o besouro, hein, ô... É, tá bem, né? Não, ele não pegou o 5x1 do besouro. Ele não conseguiu pegar o besouro. Não, goleirinha, vai, goleira, por favor. Ah, não, ele não conseguiu pegar o besouro. É mesmo, 6x2, 6x2 vai, 6x2 então. 6x2 é o besouro? 6x2, 6x2. 6x2 e mais nada, vou, goleira. Vou ter que dar a vida aqui, viado. 6x2, 6x2. Bora, goleira. Será que ele tá merecendo o besouro, viado? Viado, 6x2 merece, pô. Ele tá tirando uma pisa, pô. 6x2 no besourinho, pô. Caralho, viado. 6x2 é o besouro, hein. Rapaz, prepara o ouvido aí, mano. Prepara o ouvido aí que o bicho grita pra pôr quando ele faz o besouro. Toma cuidado, viado. Dá até baiô? Pulei! Pegou, hein? Contou, hein? Eu vim daqui, hein, gura. Cuidado, cuidado aí. Deu um petaleaquim, tá ligado? Um petaleaquim. Petaleaquim de menino? É, tá geral usando esse bicho de correr, né? É o Tori, tá? Esse aqui é apenas o melhor do Brasil. Causa dele também, né, Nubro? Eu tô, meu. Eu botei ontem, eu não tava usando não, viado. Mas gostou de ter usado, não? Ah, sei lá. Tipo, pra usar ele, eu sei lá, vou passar o besou pra tu. Tu tem que jogar de ligeirinho no pet, tá ligado? Porque senão não vale a pena não. Por quê? Ele demora pra carregar, tá ligado? O ligeirinho, ele diminui a... Ele aumenta a velocidade que carrega a habilidade ativa, tá ligado? Desabilidade, aham. Aí você tá correndo rápido toda hora com ele. Pegou a visão? Entendi, entendi. Agora, se tu tiver sem o pet, tu gastou as três, demora um ano pra ficar carregando. É porque eu gosto, eu tenho príncipe de encher vida, viado, por isso eu uso camis, tá ligado? Não, o Camilo é o hype, o Camilo é muito bom, viado. Ele é bom pra dar uma ruxadinha, tá? Mas os caras sempre botar a cara. Viado, esse mundo já comecei a me desanimar, hein? Não, eu já tô desanimado, filho. Eu tô sem... Aí, ó, não vai ter besouro, parra! Porra! Ele não quer o besouro, Serão. Não, mas era o 5x1, porra. Era o 5x1, porra. Não, quinta aí, quinta aí, quinta aí, viado. Pelo amor de Deus, viado. O chat tá me xingando aqui já. Não me xinga não, chat. Eu vou me jogar, vamos jogar. Caralho, aqui tá xingando também, Serão. Fudeu, Serão. Quinta aí, viado. Tá maior hate, viado. Tá maior hate aqui na live, viado. Quinta aí, gurião, quinta aí, gurião. Por favor, por favor. Deu empate, deu empate. Mano, ufa, quinta aí, quinta aí, frisca, quinta aí, frisca. Que dá pra você ver que você afunda, porra! Seu ruim do caralho! Que isso, irmão. E aí, né, gorila? Fudi ele, fudi ele, no bro. Viado. Vita, gorila. Vai, morra no nó, brá! Ana, brá! Ana, brá! Viado, vocês jogaram muito, viado. Eu acho que vocês dois têm que jogar junto agora, viado. Não é não, viado? É mesmo, viado. Não deu uma união, não, se empurrar, não? Ah, não, viado. Agora que o Dorvedor vai decidir se o Nobrio devolve o tênis ou não, mano. O que tem a ver meu tênis, desgraçado? Que cara piroca, né, viado? Bonito, amor. Eu que te dei? Lindo. Ótimo presente. Te amo. Eu que te dei. Será que não sabe nem o presente que ele deu com o cara do Andy, ó? Entendi. Ah, mano. Não, obrigado, Diogo. Aí, tabelinha. Eita, você ainda vai levar uma pizza do caralho. Ganhamos, né? Ganhamos por 7 pontos, filho. O 7zinho, obrigado por roubar mais uma vez, hein, Lilia. A Lilia sempre fortalecendo. 36 kills, viado. Se não, não foi mesmo, viado. Foram só duas quedas? O primeiro ou o... Foi 3, foi 3. Foi 3, nós jogamos. Nós jogamos a primeira. Aí, nós jogamos bem. É, nós jogamos bem a primeirinha, tá ligado? Viado, eu vou contratar... Eu quero outro andame no lugar da Lilia aí pra fazer esse serviço, hein. Vou rapar outro campeão. Eu falei pra começar nove meses... Apagaram alguém aqui. Para de ser doente, cara. Mano, um cara morreu. Aí, ó. Outra pessoa pra fazer os campos. Jirlene, sem palavra. Eu apaguei o menino aqui. Eu não queria trabalhar com gente sem palavra. Dei uma pinadinha aí, né, mano? Céu. Dei, mas eu vou recuperar aqui agora, ó. Deixa eu entrar, viado. Vou deixar vocês aí dar uma brincada. A linha já tá full, viu? Ele tá de NPC hot, hein, Fresco. Cuidado, mãozão. Meu Deus! Não, o que é isso que aconteceu? Tô deixando, tô deixando vocês dar... Vai queimar, vai queimar! Tô deixando vocês dar uma brincada aí, minha troca. Fugueira, viado! O preço se fodeu, já. Vai de bocão assim mesmo, Fresco? Vai queimar! Dá ali, Serol. Healou já? Não. E aí? Eu tô sem fogueira, véi. Sem fogueira é ruinsão. É mesmo? Fogueira é infinito, fio. Bora, brota. Brota aqui na meruca. Vamos? Vale. Ixi, filho da puta. Não tá com a arma de um tiro? Tô só com ela também, fio. Vou matar torrado, valeu tanto tempo de usar, não, bro. Relaxa. Que isso, mano. Travei ali no bagulho, velho. Relaxa, eu vou destravar o seu negócio agora. Aí, ó. Destravadão da porra. A magentira é foda, mano. Do nada eu tomo um porradão, dá até medo de atirar na porra dessa. Vai bem pra cá, em 100%. Sabia. Aí, ó. Pra matar. Ali foi só questão de logística mesmo e planejamento e estratégia. Eu não vi nem pra onde fechou a C. É meio até finantezinha, gente. Gol do Fluminense. Gol do Fluminense. Da onde, tropa? O Fluminense tá jogando aí? Hoje, eu acho que hoje tá... Olha, Lilia, se defende aí, Lilia. Que você falou que ia começar 9h30 e começou 9h. O que você tem me dizer? Olha, eu não comecei 9h. Comecei quase 9h15. 9h30 você falou. Se defenda, vai. Aí, eu disse, vamos esperar mais um pouquinho, o Serói notificou. 9h25. Que viado, dá pra gente esperar mais um pouquinho. Cadê? Saideirinha, saideirinha. Hoje tá tendo muito jogo de futebol, né, Sô? Tem que começar a 9h30. Me explica. Entendi. Não, tá de boa, pô. É isso. Bora, bora. Tá tudo certo, chat. Tá tudo certo. Próximo ADM pra contratar alguém que é trabalhando no lugar da Lilia aí, chat. Aviso aí que eu já vou fazer a boa. Ô, Lilia, não, não, não. Tira o jogo, vai ficar feio. Vai ficar feio, vai ficar feio. Não, mas cortou um capinha aí. Você viu, né? Você viu o quê? Ali era seguradão, seguradão. Pega. First blood. Bora, vai, meu gabo. Ele tentou me atirar ali. Pega ele, gorila. Ah, gorila, eu fui pegar. Ah, acabou o nosso de pé de viado. Ixi, cara, gorila, você não deu a chance não. O cara deu a chance pra gente lá e você foi um balão. Que tem, que tem, que tem. Que tem o corpo dele, que tem o corpo dele, hein. Que tem, que tem, que tem. Que tem, já na bala. Não acredito, senhor. E alguém tem capacidade aí de criar os campeonatos, rapaz? Vamos fazer agora o Onça Cup, mano. Onça Cup. Vamos jogar o Onça Cup aí pra poder variar a gameplay, mano. Mas o primeiro não vai ser em dinheiro. O primeiro lugar vai levar dois tzziu, o segundo lugar um sangue. Falta só tu, Fred. Não, o tzziu não. Puto por causa do passarinho, viado. Me fez lembrar da história do Curió, viado. Do Curió do meu parceiro. Caralho, que bagulho do Curió do cara, foi mais colacho mesmo. Porra, viado. Onde deve ter muito, é lá onde o Fresco mora ali, né. Falou que lá é muito show de terra batida. Tem aí, ô Fresco, Curió? Como é o nome? Curió. Poxa, aqui só tem rolinha e... Bento e vim. Não, pô. Todo lugar tem passarinho. Passarinho todo. Mas qual? Curió? Curió. Eu sei que é o que eu acho que tem. É um dos passarinhos mais valiosos que tem. Quanto faz o Curió, chat? Mais ou menos? Curió bom, Cur... Não, é mais caro. Curió bom, aqueles de... Um dos casinhos, você fala? Top... Top... Top 10 mundos. Curió top 10 mundos. Vale quanto? Caralho, aí é caro. Eu acho que é caro. Esse carro, top. Não, pô. Eu já vi o cara trocar uma Hilux no Curió, pô. Caralho. Eu vi esse vídeo, viralizou essa porra. Mil, 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 família. Viralizou no Tik Tok. Ah, é bem antigo. O cara trocou uma raiva. Pesada de cria. Isso não vai prestar. Isso não vai prestar. Mano, atividade íntima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Afundei, afundei. Afundei também. Bora. Foca uma arma aí. Passa a cara que vai cair, viu? Pra não ter que ficar dividindo uma arma. Eu vou cair aqui no galpão, viu? Não tem arma, não. Cai no MP40 aqui embaixo, né, pô? Cai o cara na arma aí contigo, já. Tô armado, já. Tem cara em cima? Tem, garagem. Entra aqui comigo, aqui, ó. Caralho, correu. Tem cara comigo aqui. Detei um. Tem um cara aqui em cima de rosa, rapaziada. Atividade aí. Cadê esse vagabundo, velho? Deve estar correndo. Comigo, tropa. Pese em com vocês aí. Detei um. Era esse cara de rosa? Não, era um cabeça de palha aqui. Ó, tem cara atirando lá embaixo. Lá embaixo. Deitei. Só mais um. Deve estar longe esse aí agora, Serão. Correu muito. Por que ele tinha caído aqui em cima do galpão e ficado bem louco. Tá tão longe esse miserável. Só lutear agora, minha tropa. Lutear e sair quebrando já. CPX tá tega. Minha usada tá tega. Tem um canário, mas nem tá cantando. Solta ele, viado. Tá nem cantando mais, porra. Dá pra mira. Tem que alimentar. É, vacilação. Cadê? Vamos comprar o bagulho aí, velho. Mano, não tem moeda não. Alguém tem moeda aí? Tem um cem, tem um cem só. Ninguém tem nada? Nada. Tô zero, zero, zero. Tô zerado, zerado. Já era. Vambora, vambora. Bora vazar então, né? Pega ali o... A caixa ali, cada um pega um. Tem cem, tem cem, Serol? Por quê? Tem cem, Serol? Tem. Achei trezentas ali. Você gosta que eu te mordi, te botar. Tem que ter uma onça, velho. Mas, Serol, eu tenho que criar um tigre, porra. Tá, deu dentro de casa. Vai direitinho aqui, tropa. Caça, brota. Viado. A minha gatinha é tão boazinha. As pessoas só reclamam dela. A Carol vem reclamar que ela vai matar a granada ainda. Ih, veio uma alpe aqui, ó. Aqui quer jogar de alpe. Me dá, me dá essa bomba. Não, não, sai, sai, frio. Sai, frio. Bacalha não, porra. Vai ficar igual um boteco olhando pro cara. Vai tomar uma só no teu coco. O Fecho quer jogar de alpe, ele. Deixa ele pegar, deixa ele pegar. Pés aí, gorila. Leva pra ele, Gui. Leva pra ele. O Fecho, acha que ele vai fazer a boa? Vai, caralho. Leva pra ele. Traga, gorila. Mano, o cara ainda tá correndo aqui. Sinto do chito, hein, traga. Figa rindo e palha. Quarta temporada de Demon Slayer. Vai sair quando é a quarta temporada de Demon Slayer? Ô, Bruno, por que que você foi pra ele, cara? Demora, né? Ele tava daqui, ele tava daqui, ele correu. Desculpa, você me perdoa? Eu te perdoe, irmão, eu te perdoe. Peraí, pra você aqui, ó. Aí, ó. Eita porra, quente. Ah, não, me devolve. Oito balas de alpe, viado. É dez balas. Por que que você não pegou a alpe, viado? Caralho, alpe seca, viado. Compra bala lá na loja lá, viado. Viado, me deu uma alpe seca, viado. Viado, só fez três balas, será. Caralho, chat. Que miserável desse. Alpe sequinha, viado. Mano, muito cara comigo, muito cara comigo. O meu lado é o crachô. O meu lado é o crachô. Eu tô relogando, viado. Meu Deus. O senhor tá lá trocando tiro. É uma Ena, brá. Como é que você vai se fuder sozinha, Ena, brá? Olha o gorilo aqui, deitadinho. Olha direito aí, gorilo. Na vaga, se não sair minhas balas. Não, tem não. Quando eu vi lá, o Ramudo, ela trocou a alpe. Três balinhas só mesmo. Tem mais cara, tem mais cara, eu não morro, tropa. Como precisava comprar aqui, bala. Aí, deu pra comprar, ó. Como é que eu não compro? Tá doido. Esse tempo chovou agora. Dezoitinho já faz chover, mano. Já dá um... Esse cara tava aqui pro morro. Dois carinha, tropa. Eu matei só um só, mano. Ih, já correu muito, não tá atirando. Vou querer. Que doidão desceu aqui pra loja. Sentiu do loja, velho. Desceu mesmo. Caralho, que susto, mano. Tem um cara aqui na cerca comigo. Tá travado ele, tropa. Vou marcar. Marquei. Boa. Porra, ele marcou errado, velho. Tá passando, passando pra lá, todo mundo. Derrubei. Ih, durilada. Cara, lá naquela casa lá, ó. Casa verde lá, ó. Tô chegando, tô chegando. Tu botou com a tecla pra marcar, ó, será? No E. Tecla E. O E é onde eu uso a lock, as paradas, tudo. Eu uso no mouse. Eu uso pra soltar o meu... O meu mouse não teve como configurar, não, será? Tipo, os botão do lado, não consigo usar dentro do Free Fire, não. O clique do scroll, pô. Bota no clique do scroll. É, pode ser também. Eu usava gelo no clique. Até ficar ruim é o parede da gelo no clique. Me roubei. Caralho, funcionou de matar pão, velho. Pau! Bum! Tô dando gelo aí, né, vagabudinho? Moleque, fresco. Fica rindo e palha. Fresco tava falando igual uma gazela, fi. A live dele caiu, o homem chega ficando na depressão da porra, viado. Mas o cara morre, viado. Tá doido, né? Bagulho do diabo, rapaz. Toda noite isso, mano. Viado, muda de casa ou muda de net. Muda de casa ou muda de net. Bom, amanhã eu dou fogo nesse PC. Peraí, vem cá, Guilho. Compa a bala de alta aqui, alguém enviar. Todo respeito. Opa, beleza, irmão. Nobru, compra aí o bagulho aí, Nobru. Porra, pro cara. Balitas, balitas. Só pode comprar uma, né, Serol? É só um... Abra aqui, caralho. Ai, larguei 10 aí, irmão. Espaço é o suficiente. Deixa eu dropar bala aqui, peraí. Não sei. Pássaro. Pesa boa, valeu. Bora, tropa. Ih, Gorila puxou o rush, tá? Gorila é rushador demais, filho. Cuidado pra não entregar a paçoquita aí, tá, Gorila? Passou a quita, rapaz. Ih, tá tendo treta aqui em Clactaurus. Aí, já tá te rushando o cara aí também, tá? Tem gelo lá na direita ali? Vê se tem gelo na direita, meu irmão. Tá passando a ponte, eu passando a ponte. Porra, que isso, rapazinho? Paralho, esse puto é insano. Caralho. Sanguessuga, sanguinário. Um tiro, um tiro, um tiro, marcado. Marcado não, do gelo. Porra, tá moco. É, meu amiguinho, você vai tomar um foguetão primeiro, ó. Tem um comigo aqui, bem louco. Mentira, sem capa é foda. Toma um tirinho e morre, velho. Meteu esse cara, droga. Se tu abrir, tu vai tomar, ô, Freixo. Ah, comenta os outros lá, viado. Os outros ficam dando coito. Vai morrer assim, hein? Vai morrer atrás do gelo, viado. Vai tomar, mano. Não, morreu pros outros, viado. Eu te avisei que você ia morrer pros outros, pô. Tem um. Cara dando coito, uma porra doida. Caralho, o moleque tá morrendo. Tem outro. Ah, que isso, viado. Viado, morreu um feião. Fomos humilhados. Salvei duas vezes a vida. Caralho, tropinha. Que que aconteceu aí, tropinha? Mano, teve um amigo que tava vindo ali, ele tomou, foi logo três ali, o amigo ali. Também não deu cinco. Aí por causa disso que tu morreu, gulio. É por causa disso que tu morreu. Não, não tô entendendo por que que tá falando da minha morte. Se você morreu, eu tava até vivo já que aconteceu. Cara, não fica vivo, cara. Viado, é por causa de... É mesmo, morreu por causa que eu tomei três capas ali, mané. Caralho. Cadê, criar a sala aí, tô relogando. Tá droppando o FPzinho. Viado, a gente morreu feio. Não quero mais. Ah, meu Deus. Time, calma, time. Essa é a primeira queda. Primeira queda. É a primeira queda mesmo, filho. Viado.